Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a TV Vaqueira já está nas ruas, bem cedinho, agora é pertinho das 6 horas da manhã. E a gente já vai encontrando, encontrando o gado, o gado por aqui, uma vaca ali, dois, três bezerros. Olha, a gente sempre aí mostrando os animais, isso aqui é bonito. Isso aqui é um, vamos, 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 vamos tocando aí esse gado. Vamos, vamos, vamos tocando aí, tocando aí esse gado, vamos. Então é assim, a gente aí no meio do mundo, já trazendo aí imagens para todos vocês. Eita, vai puxando aí a vaca, seus bezerros, tocando aí seu enxucalho. É assim que começa o dia no sertão, a TV Vaqueira trazendo essas imagens aí para todos vocês. Convido a todos a nos acompanhar aí durante todo o dia, que a TV Vaqueira vai trazer aí imagens do nosso sertão. Ó, a gente está, a gente está aqui, ó, lá, Monte Alegre, essa parte nova da cidade de Salgueira. Começando aí mais um dia, a vaca é bem arisca, viu? Tem a vaca e três bezerros. Um abraço, gente, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. O sertão se liga aqui.